Tipo, quando vem alguma menina e tenta me beijar, ela vai descalascar algo nisso nunca aconteceu. Aconteceu uma vez numa balada, eu fiquei puta. Tu és apoiante das mulheres, Larissa. Se uma mulher tivesse com baixa autoestima e precisasse que eu lhe desse um beijo para ela se sentir melhor, eu ia rejeitar? Claro! Claro que ia! Tu não és apoiante das mulheres? Hugo, não estás mais contigo agora? Fazem isso com o Neymar, Larissa. E eu ouvi-se isto de fofoca. Mas é o Neymar, né? Tu é o Hugo. Não, eu não vou dar beijo. Eu não vou dar beijo. Eu estou com raiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Dar DR. Hoje, respondendo suposições sobre a gente. A gente vai responder as pesadas, as não pesadas. Tudo a gente vai responder hoje. E não só, gente. Este podcast veio com muitas novidades. Primeiro, quem está vendo o YouTube sabe que nós estamos em live aqui, ok? No meu celular nós estamos em live, ok? Nós deixamos uma caixinha de perguntas no Instagram. Está falando muito alto. Poder estar ativa neste momento. Então, pessoas que estão na live, se vocês quiserem, podem deixar suposições sobre nós que nós vamos estar a responder aqui nos próximos minutos. Isso. O Hugo estava falando muito alto. A gente controla o áudio, né? E eu sou a chata do áudio que ficou reclamando. Mas vamos começar, então, gente, com a primeira suposição sobre a gente. Eu tenho que procurar, porque a gente fez uma caixinha de perguntas, né? Como o Hugo colocou. Vamos lá. Fazem o drama depois das trollagens, mas tem vontade de rir, porque foi incrível a ideia. Maria Lourenço. Tipo, a gente faz drama, mas quando acaba tem vontade de rir, porque a gente achou a ideia engraçada. Depende. Eu, toda hora. Não, depende. Tem trollagens que tu também ficas puta depois. Não, depende. Óbvio, depende. Mas se foi uma ideia genial, tipo, meu... A ideia que tu tem vontade de rir quando eu taquei água na tua cara. Quando eu falo... Ai, truque de mágica, amor. Vai sair água pelo meu pé. Ai, eu fiz assim na tua bochecha e eu cuspi água na tua cara. Tu não estava esperando. Para quem não está a entender, gente, eu acho que foi essa semana que tu fizeste isso. Ou semana passada. Bem, tu vai ter que se afastar. Tu está falando muito alto. Calma. Foi essa semana ou foi na semana passada que nós fizemos isso? Eu não sei, eu não lembro. Eu acho que foi na semana passada. Gente, na semana passada nós fizemos um vídeo onde a Larissa me chamou do nada e assim, ó, tem um truque de mágica para fazer contigo. Eu vou beber água e ela vai sair pela orelha. Mano, eu por um momento... Tua orelha foi o pé, eu não lembro. Ou orelha, tu és esta orelha. Não lembro. Tu achas que eu acreditava se fosse no pé. Tu achas que é que eu acreditei na orelha? Porque eu consigo fazer pelo nariz. Eu consigo fazer pelo nariz. Então está bom. Eu consigo beber água e fazer assim. E a água sai, só que eu fico meio tonto. Então, isso aí seria legal. Eu ia dizer, não, a minha namorada tem um talento escondido. Mas afinal, não, não tenho. Ela simplesmente jogou água na minha cara. Não, foi genial a minha ideia. Quando é genial, eu acho que a gente... Vocês vão saber pelo outro lado. Se a gente ficar com raiva, é porque a gente ficou com raiva. Se a gente ficar, tipo, rindo depois, é porque a gente achou genial. É, tem. É, tem isso aí. Depende da situação. Vai, mais uma. Na primeira olhada, ele te achou uma gata e você também. Eu achei ele um gato e achei ele, tipo, bad boy, perigo. E tu? Eu achei-te uma gata e achei-te bem estranho. Tu estavas com um chapéu muito grande. Tu entraste na sala com um chapéu gigante. Gigante. Eu lembro que ela era, tipo, redonda, assim, toda a volta. Ele não era tão gigante, assim. Tu está muito... Mano, ele era muito gigante. Parecendo que eu estou falando do chapéu de, sei lá, pegar milho. Não era um chapéu assim. Era tipo isso? Não, não era. Nossa, era muito chapéu de pegar milho. Não, não era, tipo... Enfim, Hugo. Mas eu achei-te uma gata. Só que eu já sabia que tu namoravas naquela altura. O mais dengoso, manhoso e carinhoso é a Lari, certeza. Verdade. Completamente verdade. Gente, completamente verdade. O Hugo também é muito carinhoso. Mas eu sou... Eu sou um dengo. Eu preciso de atenção. Senão, eu não sobrevivo. É uma questão de sobrevivência mesmo. Eu preciso de atenção. Vou se casar ainda esse ano. Mentira. A gente não vai se casar. Não, este ano não vamos nos casar, não. Nem dá tempo. Exato. Nem dá tempo para nos casar. Até porque a gente precisa de tempo para planejar tudo. Parece que vocês são ciumentos, kkkk. Não. É assim, vamos lá. Eu acho que existem graus de diferentes ciúmes. E eu não sou muito ciumento. Tu tens fases. Eu tenho fases. Eu acho que depende de como está a minha autoestima. Tipo, se eu tiver autoestima lá no topo, eu não tenho ciúmes. Eu acho mais engraçado do que ter ciúmes. Tipo, quando vem alguma menina e tenta me beijar, ela fica tipo... Ela fica lasca algo nisso. Isso nunca aconteceu. Aconteceu uma vez numa balada. Eu fiquei puta. Mais ou menos. A gente estava numa balada. Vou contar agora a história. Agora eu vou contar também. A gente estava numa balada, no aniversário de Amiga Nossa, lá em Fortaleza. E aí, era uma balada que tinha um ar-condicionado quebrado. Eu lembro disso. Porque eu estava cheirando a sua vaqueira. Uma muita história, gente. Estava cheirando a sua vaqueira. Mas é verdade. O ar-condicionado quebrado. Numa balada lotada, suvaco. É o que acontece. Aí, a gente chega lá na balada de boa. Eu não estava com minha autoestima lá no... Eu estava numa fase, quando eu estava morando em Fortaleza, que minha autoestima estava meio abalada, sabe? Eu não sei o que estava acontecendo. É, tu estava meio estranha nessa fase. Eu estava. Eu estava um pouco psicopata. Um pouco psicopata. Daí, a gente estava lá de boa. Na época, eu estava bebendo shot, não sei o quê. Na época, eu bebia bem mais que eu bebo. Hoje em dia, eu bebo um gole a cada três meses. Na época, não. Eu bebia mais. Aí, eu estava bebendo shot, tomando os call beats, não sei o quê. Tipo, dançando, curtindo. Aí, do nada, tipo, eu canso, porque eu canso. É uma coisa... Faz parte de quem eu sou cansar. E aí, eu resolvo ficar, tipo, no canto. Eu sentei em algum canto, eu acho. Eu fiquei apoiada na parede. Uma coisinha. No canto, antes disso, já me tinham tentado beijar. Calma, Hugo. Eu vou contar a história toda. O Hugo está muito apressado, Hugo. Afirmaria. Tu não deixa a pessoa contar a história. Só para contar a história, gente. Nós tivemos que sair dessa balada, gente. Foi uma balada que nós fomos. Eu vou concluir a história. E duas pessoas vieram me tentar beijar à beira da Larissa, logo. Aí, gente, eu estava lá, me apoiei. Aí, o Hugo estava lá de boa, né? Com os nossos amigos. Aí, chega uma menina. Tipo, puxa ele assim. O que é que ela falou para ti? A primeira. Bora ficar, eu acho. É tipo, ah, vamos ficar. Aí, o que é que tu respondeu? Aí, eu mostrei a minha aliança. Tu mostrou a aliança? Isso não é resposta. Era para tu falar, não quero ficar com você. Não é porque tu namora que tu não queria falar. Eu comecei a marrer e eu mostrei a minha aliança. Vamos lá, vamos lá. E ela disse assim, ela está aqui. Ela está aqui. Uau, filha de uma égua. Que rosto. E eu disse, está aqui. Com raiva de novo. E apontei, porque tu estávamos do meu lado. Eu estou com raiva de novo. Tu estávamos de costas à minha beira, do meu lado. Afastar da tua cara daqui. Tu estávamos literalmente costas à minha beira. Eu estou mandando o lugar afastar. Não, é porque eu não amo ele. É porque ele está gritando no microfone. Dá um beijinho para provar isso. Não, eu não vou dar beijo. Dá um beijo. Eu não vou dar beijo. Dá um beijo, por favor. Eu estou com raiva. Dá um beijo, por favor. Aí, basicamente, a menina, tipo, isso não é resposta. Mostra a aliança, resposta. Por favor, quem está aqui na live, mostra a aliança, resposta. Não é resposta. Mostra a aliança, resposta. Mostra a aliança, não é resposta. É resposta. Eu não quero ficar com você. Você é feia. Eu não gosto de você. Meu Deus, eu ia ser arrugado com uma pessoa. Eu ia ser mal educada. Imagina, imagina, tipo, aquela pessoa poder estar com a autoestima embaixo. Tá, mãe? Eu ia curar a autoestima dessa pessoa. Para de ser bonzinho, para. Eu ia curar a autoestima dessa pessoa. Não é igualmente ser bonzinho. Eu ia ser mal com uma pessoa. A única mulher bonita do mundo é minha namorada. É esse tipo de resposta que é para dar. Não é isso que tu deu, entendeu? Aí, continuando, né? De boa, aí eu superei. Na hora, eu fiquei puta, mas eu não fiquei puta com ela. Fiquei puta com ele, porque eu vou ficar puta com a menina. A menina não tem nada a ver. Com o B.O., né? O problema é o Hugo. Aí, depois, estava lá de boa. Passou, tipo, 10 minutos. Aí, vem outra menina e faz... Como é que foi que a outra menina chegou em ti? Você tem namorada? A outra menina ainda perguntou se ele... Pelo menos. Eu comecei uma rir. O Hugo começou a rir. Olhou para mim. Eu vi o que estava acontecendo. Eu levantei. Puta. Puxei o Hugo e saí da balada. Sim, eu fiz um show. Eu fiz um show. Foi a única vez que eu fiz um show na minha vida. Mas foi merecido, porque eu já estava irritada com o Hugo. Eu não estava dando as respostas corretas. Isso não é resposta correta. Entendeu? A resposta correta era dizer... A mulher é a melhor menina do mundo. É minha namorada. Ela é a única pessoa que eu gosto de ficar perto. De tocar. De cheirar. Inclusive, por que você está do meu lado? Você cheira mal. Você cheira mal. O Hugo terminou aqui a live para a gente continuar. Então, as suposições sobre a gente aqui no Instagram. Próximo. Eu não consigo pensar. Vocês parecem aqueles casais que nunca brigam ou discutem sério. Gente, a gente acabou de brigar. Vocês viram a gente brigar. Mas não foi sério, realmente. Não, mas a gente também tem alguma de brigar sério. Hugo, se tu fizer isso, eu vou brigar contigo. Desculpa. É sério. Eu fico puta quando tu buscete e a gente está gravando. Fico com muita raiva. Hoje eu estou um pouco mais estressada do que o normal. Meu Deus do céu. Lá vai. Todo mundo te defender. Porque o Hugo, ele é uma pessoa tão calma. E a nariz, ela é tão estressada. É que tu dizes para as pessoas que eu não sou calmo. Eu sou extremamente calmo com todas as situações da minha vida. Menos com o trabalho. E eu? Tu estás inclusa no trabalho. Eu sou um trabalho? Eu sou uma impressora? Não, tu estás inclusa no trabalho porque eu trabalho contigo. Então, eu estressei contigo. Resumindo, gente. Eu sou uma impressora, a nariz é do Hugo. Não. Só mesmo a minha secretária, por exemplo. Eu sou um pendrive na vida do Hugo. Não, ninguém usa pendrive já. No máximo, descorrigido. Eu sou a Claudia. No máximo. É a Claudia do Hugo. Não, porque eu não sou Alzheimer. Quem tem Alzheimer? É estupro. Para que eu sou a Claudia? Eu não tenho Alzheimer. Tem sim. Eu só tenho falha de memória. Não tem graça. Isso é uma doença séria. Minha namorada está velha. Isso é uma doença séria. Eu não posso dizer. Agora não posso falar dela. É pecado. É pecado. Hugo, não vamos brincar. Hugo. Com as coisas que são sérias. Ok? Ok. Continuando. Eu estava falando. Eu não estou estressada. Só o Hugo que me estressa. E não vão defender o Hugo. Não vem me falar que eu sou malvada. Depois desta conversa, nós vamos nos preparar porque nós vamos para a noite hoje. Como é que vai ser a noite? Tu vais te portar mal? Mais uma vez? Se alguém me tentar beijar? Ninguém vai te tentar beijar porque hoje em dia sabe que tu e eu namoramos. E tu acha que isso é um pecido para alguém? Mas aí é quando a gente está... Gente, vou falar para vocês. Quando a gente está... Tipo, o Hugo sai sem mim. Mulher. Mulher. Nós para já tivemos é sorte. Deixa nós ficarmos um pouquinho famosos que tu vai vir as pessoas tentarem ficar comigo só para terminar o nosso namoro. Não. As pessoas não vão fazer isso. Algumas vão. Não, não vão. E algumas vão fazer contigo. Não, não vão. Fazem isso com o Neymar, Larissa. E eu ouve-se isto fofoca. Mas é o Neymar, né? Tu é o Hugo. Explica-me as diferenças, vai. Estou curioso. Neymar é bilionário. Não tem nada a ver. Ninguém sabe. E o Neymar tem quantos milhares seguidores? Alguns. Alguns, sei lá. Duzentos? Duzentos e trinta por aí. Exato. A gente tem umzinho quase. Quase umzinho no Instagram. Quase umzinho. Bate aqui, cara. Bate aqui. Bate aqui. Uou. É. A gente já fez um milhão de seguidores no YouTube. Vocês têm noção disso? Temos umzinho aqui. Umzinho, cara. Vocês são incríveis. Vocês são fodas. Deixa eu abraçar vocês. Não é umzinho. É umzão, porra. É umzão, cara. É umzão, caralho. É umzão, porra. A gente está falando muito palavrão. Pois está. Vou ter que botar esse podcast como explícito. Não, não é preciso. Só não vamos dizer mais palavrão. Vou apertar agora. Gente, eu amo vocês. Vocês são demais. E a gente vai ter a placa graças a tu. Não, mas isso acontece. Tipo, não é com os nossos seguidores. Porque os nossos seguidores são muito fofos. E eles são perfeitos. Mas, tipo, tem pessoas que, pela maldade, tentam, tipo, estragar o relacionamento das outras pessoas. Isso acontece muito. Sim, sim, sim. Pelo menos, eu já vi muito isso acontecer com o nosso amigo. Não, mas eu estava contando. Tipo, eu estava falando. Ai, as pessoas vão saber que tu namora comigo. Não necessariamente. Porque a pessoa pode não saber quem tu é que namora comigo. E pode na mesma dar esse mentir. Tudo bem. Eu posso aceitar. Ai, vai te lascar logo. Por que é que eu não posso aceitar? Hugo, para de tentar fazer ciúme a qualquer custo. Vai que aquela pessoa está com falha na autoestima. Gente, olha como... E eu beijá-la. O Hugo fica tentando me fazer ciúme a qualquer custo. Não, não, não. Não, tu tens de entender. Eu vou puxar tudo. Tu és apoiante das mulheres, Larissa. Se uma mulher tivesse com baixa autoestima e precisasse que eu lhe desse um beijo para ela se sentir melhor, eu ia rejeitar? Claro! Claro que ia! Tu não és apoiante das mulheres? Hugo, devemos continuar contigo agora. A gente está discutindo, sério, suposições sobre nós. Sabe, eu estou discutindo com o Hugo de verdade. Não é zoeira. E ele está rindo. Eu não concordo. E ele está rindo. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque tu sempre diz assim, ah, eu sou... Eu só leio livros de mulheres. Ou que eu vou te me listar. Eu só leio livros de mulheres. Eu não sei o que é só de mulheres. Então, se uma mulher tiver com baixa autoestima e ela quiser me beijar, tu vai te aceitar. Gente, gente... É muito irritante que ele goste de me fazer ciúme. Vocês estão entendendo? Ele acha divertido. Ele dá risada de me fazer ciúme. Ele adora. Mas o que eu estava falando era, uma vez a gente foi para a balada... Não, várias vezes isso já aconteceu, né? Já tentaram beijar a Larissa, sua mãe? É, uma seguidora já tentou me beijar. Deixa eu falar, calma. E eu não me importo. Calma. Se tu é seguidora, tu pode beijar a Larissa. Eu não me importo. Uau, Hugo. Estou brincar, estou brincar, estou brincar, estou brincar, estou brincar. Que baixaria. Estou brincar, estou brincar, estou brincar, estou brincar, estou brincar, estou brincar. Aí, eu tinha saído, eu tinha ido embora. E aí ficaram tirando foto com a nossa assessora. Acho que a gente já contou aqui no podcast. Não, já tiraram várias vezes foto com a minha... Eu tenho que pedir essas fotos. Ficam tirando, te paixando quem está com a gente. Devo ter um álbum. Essa é a minha sorte. Vocês são demais, porque vocês me defendem. Então, nunca tiram foto de mim quando eu estou com outro homem. Por exemplo... Eu nunca estou com outro homem, é verdade. Mas vai que eu estaria. Não iriam estar tirando foto. Com certeza iriam, tu não sabes. Não. O Hugo, gente. O Hugo, ele está com uma mulher, eu posso estar na esquina. Já tem celular. Se estiver no lugar lotado e tal, se estiver seguidão. Tem celular de gente tirando foto dele para me mandar. Para me mandar do DM e dizer assim, Larissa, eu vi o Hugo com essa mulher. A mulher é a nossa assessora. Tipo, nada mesmo. Com as calças. Mas é muito engraçado. Porque ele fica muito, tipo, inibido. Ah, eu tenho que ficar, né? Ele fica, tipo, quietinho. Não quer, tipo, meu Deus do céu. Eu não posso respirar errado. Já pararam no meio da estrada, gente. Pararam no meio da estrada, o Hugo. Literalmente. Porque ele estava com a mãe dele. E achavam que a mãe dele era amante dele. Porque a mãe dele é muito jovem. Tem muito cara de, tipo, 30 anos. Estão sempre achando que tu está com a amante. Tu já partiu desse princípio. Toda vez que tu está sozinha, acontece alguma coisa de alguém e achar que tu está com a amante. Eu não sei o que é que eu tenho na minha cara. Quando tu está com alguma mulher. Eu posso pensar que eu tenho alguma amante. É porque quando está tu e outra mulher e não tem eu, realmente, parece que tu está com a amante. Não, não parece, mano. Parece. Eu não posso ser amigas agora? Não. Eu sempre fui das amigas e não dos amigos. Eu sempre tive muito mais amiga mulher. Problema não tem. Ah, nós agora vamos para Portugal, meu bebê. O pessoal me defende. Eu sou cheio de amigas em Portugal. Problema não tem. Eu não fico de amigas em Portugal. Eu sou aderro. Eu não fico com nenhuma, não. Tu nunca, tu nunca poderei encostar um dedo numa mulher que eu ia saber. Eu tenho câmeras em todo lado. Tu entendeu? O que é isso? Mas elas são minhas amigas. Eu posso encostar nelas? Não pode encostar nelas. Não pode encostar nelas. Elas são minhas amigas. Elas não são tuas amigas. São minhas amigas? São minhas amigas. Quem te apresentou? Eu. Tu apresentaste-te mesmo? Sim. Olá, esta é a Larissa. Oi, tudo bom? Fiz isso? Fiz. Não, eu fiz isso. Tu queres contar o que é que tu as conheceste? Por mim, é claro. No podcast? Tu queres contar o que é que tu as conheceste no podcast? E o que é que tu falavas delas antes? Não, não. A gente vai mudar de assunto. O Hugo ficava com as coisas. Eu tinha ciúmes do Hugo com as nossas amigas atuais de Portugal. Porque ele saia, ele, o amigo dele e elas. Duas meninas. Aí eu, pronto, agora deu. O meu namorado estava jogando boliche com duas meninas que eu não sei quem é, que eu nunca vi na vida. Vai, vai, joga boliche, vai. Mas eu fui. Só se eu tacar o boliche na tua cara. Pior que eu fui. E eu fiquei com raiva de ti. Estou nem aí. Problema teu. Aí, hoje em dia, eu amo elas. É bom que tu... Elas são mais minhas amigas do que tu. É o melhor contato. Tem cuidado comigo, eu sou perigoso. Elas são mais minhas amigas. Tu tem cuidado, eu não sou nada. São mais minhas amigas do que conhecer elas primeiro. Eu só não preciso ficar a falar toda hora com elas. Senão, também tu ia ficar com ciúmes, provavelmente. Hugo, parei. Eu estou procurando uma pergunta, porque eu não consigo... Tu não me consegue ganhar. Hugo, acho que vocês são tímidos quando alguém vos fala na rua, tipo, humildes but shy. Nunca na minha vida. Não sei se perceberam. Não, a gente é zero tímido. Nunca, zero tímido. A gente é zero tímido, a gente zoa, a gente brinca. A alienígena é meio tímida. A nossa cachorra é meio tímida, ela fica na dela. Mas a gente, a gente tipo zoa, a gente brinca, a gente fala, a gente não é tímido não. A gente gosta, a gente inclusive gosta de falar com vocês. A gente gosta de falar com vocês, que não vão contar pra gente quando casarem, meu Deus. Não, mentira. Eu vou fazer 30 milhões de vídeos quando eu noivar e 30 milhões de vídeos quando eu casar. Vocês não estão entendendo, vocês vão cansar dos vídeos. Eles vão cansar. Eles não vão querer mais seguir a gente, porque eu vou ficar repetitivo. Mais um vídeo deu com um vestido de noiva. Tipo, vídeo 50 deu com um vestido de noiva. Então, não, não se preocupe com isso. Vocês definitivamente vão saber de tudo. Suponho que vocês não levam nada a sério. Não, vamos. Muita coisa nós levamos a sério. Nós só... Gente, nós nas redes sociais, nós tentámos trazer, assim, todo o nosso espírito, todo a leveza. Nós somos muito brincalhões, nós temos muita leveza dentro de nós e é principalmente isso que nós tentámos trazer aqui. Porque eu acho que ninguém ia querer ver a nossa parte séria. Tipo, não é que ninguém ia querer ver. Eu mostro quando a gente está gravando o vlog. Não, sim. Principalmente quando a gente está gravando o vlog. E aqui também tem assuntos sérios que nós falamos. Mas tipo, no dia a dia, no Instagram. E no TikTok é onde nós estamos, tipo, realmente, diariamente. A gente tem tão pouco tempo para mostrar. A gente mostra os highlights do dia, sim. Isso é verdade. Nós mostramos os highlights. Então, nós mostramos muito a nossa parte feliz e a nossa parte leve. Então, não se comparem quando vocês veem alguém na internet. Tipo, ah, meu Deus, eles estão sempre felizes. Não. Não é que a gente esteja sempre feliz. Mas os momentos que a gente escolhe compartilhar, normalmente são os momentos felizes. Até porque. Eu acho que ninguém ia querer ver, tipo, nós a dar carão numa pessoa, numa reunião. Ou nós a debater alguma coisa ou a negociar alguma coisa numa reunião. Acho que não ia ser legal isso aí. Tipo, não é nada a ver, entendeu? Então, não se comparem quando vocês pensam. Ah, meu Deus, se a vida da pessoa na internet é perfeita. Gente, não é. É só porque a gente escolhe o que a gente vai postar. Não é que a gente tenha... É, a gente tem diarreia do mesmo jeito. Eu tenho diarreia igual, entendeu? Eu peido, peido os astronômicos. Vocês já presenciaram no podcast. Não o barulho, mas o cheiro. O Hugo presenciou, no caso. Mas cheirou muito mal. Então, assim, tudo normal na vida, entendeu? Só que no nosso caso, a gente, assim, a gente maioritariamente não leva as coisas a sério. Isso é verdade. Tipo, é muito difícil a gente levar uma briga a sério. A gente levar uma trollagem a sério. Tipo, ó, vou ficar de verdade chateada por causa que o Hugo me trollou. Não, não vou. Eu sei que foi uma trollagem. Eu não vou ficar com raiva. Tipo, eu vou ficar... Na hora, eu posso até ficar putinha. Porque, tipo, ainda não passou. Mas, tipo, um minuto depois, eu vou estar rindo provavelmente da situação. Porque, enfim, foi uma trollagem. Mas... Eu não vou ficar, tipo, ó, meu Deus. O Hugo, de fato, estava me traindo com um amante fake que ele estava no telefone. Se eu ver que depois ele estava gravando um vídeo. Eu também não sou lesada. Eu vi que ele estava... A câmera dá pra perdoar tudo. Tipo, se eu estiver aqui com uma mulher e eu beijar a mulher. Está na câmera. Ela não pode ficar chateada. A câmera é uma boa desculpa. Hugo, não tem graça isso que você está fazendo nesse podcast de tentar me fazer sinos a qualquer custo. Ó, eu vou dizer uma coisa. Não tem graça. Imagina que eu chamasse uma mulher. Imagina que eu chamasse um homem pra cá. Aí eu estou beijando o homem. Aí eu falo... Ai, Hugo, desculpa, era uma trollagem. Vou levar pro outro lado agora também. Vai. Ri. Muito engraçado, Bate. Deixa eu as calma. Bate. Não, Hugo, não vou bater. Não, mas se eu trouxesse uma mulher e eu beijasse e disse assim... Ah, trollagem. Caiu. Quebrei tua perna, amor, no desafio. Trollagem. Que engraçado. Isso é o tipo de trollagem que nós brincamos que a nossa filha faz. Tipo, quando ela disse, sei lá, é a nossa cachorra filha. Quando ela, por exemplo, sei lá, caga na cozinha. Haha, trollagem. Que enganei. Mas ela cagou na cozinha. De fato, aconteceu. Né? Mas então assim, a gente não vai ficar... A gente pode ficar na hora, tipo... Meu Deus do céu. Alguém está morrendo em São Paulo. Gente. Perseguição policial. Acabou a perseguição. Não, mas sim. Então a gente realmente... Não, mas sim, é ótimo. A gente realmente não leva muitas coisas da vida séria. A gente realmente tenta levar a vida com o máximo de leveza. A gente tenta levar a vida com o máximo de leveza, mas a gente tem momentos sérios também, porque faz parte. Um relacionamento, os dois podem ter amigas e os amigos, se não... Eu não entendi essa pergunta, então vou... Mas podemos ter amigos, sim, gente. Podemos ter amigos, sim. Inclusive, eu ainda há pouco conheci um amigo da Larissa, que era amigo dele há 10 anos, um homem. Conheci, inclusive eu gostei muito dele. Porque homem gay, tu não tem ciúmes, no caso. É, não, homem hétero. Só tem de homem hétero. Homem hétero, eu não tenho ciúmes. Inclusive, eu gostei muito dele. Ele é muito legal. Mas primeiro o Hugo passou, tipo, 5 anos da nossa relação tendo ciúmes dele, até conhecer ele pessoalmente e entender. 5 anos tendo ciúmes, que mentira. Eu só brincava com a situação. Eu só brincava. Eu gosto de brincar. Eu só brincava. Eu tinha ciúmes. Continuando. Foi fácil se acostumar com o Hugo mesmo, sendo de outra cultura e vice-versa? Foi porque o Hugo é uma pessoa fácil de lidar. Deixa eu ver aqui. Foi fácil prender o Hugo sendo um extremo gato e pegador de mulher. Hugo, isso é mentira. Responda essa aí. Hugo, isso é mentira. Tava aí escrito. Não tem nada escrito. Quem foi? Não. Quem foi? Deixa eu ver. Camille Bia223. Porque é que o Hugo é tão gato? Vai, Ana, fala. Ela botou. Vocês saltam namorando há quanto tempo. Sou fã. Pode me seguir. Fala comigo. Foi o que ela botou. Não, não. Foi o que ela botou. O Hugo foi o que ela botou. Que é que o Hugo é um extremo gato. Nossa, meu Deus do céu. Beijo, Camille. Então... Estamos a namorar a Cidadão Zimbabue. Vou... Mas para você, estou solteira. É que, tipo, não tem graça, Hugo. Suponha que vocês têm vontade de morar aqui na Europa. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Por quê? Justifica, vai. Eu vou lá justificar o contrário. Nos argumentos, eu provo que ela só diz isso. Vai, Ana. Eu tenho vontade de morar na Europa por vários fatores. Morar quanto tempo na Europa? Morar de vias na Europa? Eu tenho vontade de morar oito meses no ano e na Europa e ficar quatro meses no ano em São Paulo, em vez de ser o contrário. Olha isso, quando tem os oito anos, ela dizia assim. Meu Deus, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Eu preciso ter uma viagem por mês. Aí ela falou isto aqui na minha frente, na frente do pai dela. Todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir. Nossa, eu preciso de três dias por semana, três dias de férias por mês. Toda a gente riu da tua cara. É a mesma coisa. Oito meses se transformou em seis meses. Eu posso? Sete meses de vez em quando, dependendo do ano. Eu posso? Vai. Eu quero morar em Portugal maioritariamente e minoritariamente em São Paulo. Então, passar pouco tempo em São Paulo e mais tempo em Portugal. Por quê? Por quê? Tinha perguntado por quê, né? Por vários motivos. Primeiro, o mais importante. Minha família está lá. Meu coração está lá. Exceto o Hugo que está aqui, que eu amo também. Vocês sabem, né? Segundo fator, eu amo Portugal, incondicionalmente. Eu amo a cultura, eu amo o estilo de vida, como lá as pessoas aproveitam realmente, tipo, um momento presente e não vivem só para gastar dinheiro. É verdade? Em Portugal, o povo para no meio da tarde, tipo, vamos tomar um café, vamos, tipo, as pessoas, sabe, aproveitam o momento. Em Portugal, só está precisando trabalhar incansávelmente por causa dos horários baixos. Tudo bem, tem esse fator também. Meu Deus, Portugal está passando por uma recessão. Eu amo Portugal, mas, porra, Portugal está passando por uma recessão do caralho. Eu sei, eu não vou fingir que não está acontecendo isso, está acontecendo, mas eu estou falando do estilo de vida. É conhecido mundialmente, eu estava vendo vídeos em inglês, o pessoal falando sobre isso, como Portugal leva um slow living muito maior do que o Brasil, do que os Estados Unidos, por exemplo. Mas é óbvio, né? Tu estás em São Paulo, são duas, quatro vezes em Portugal. Então, faz sentido o que eu estou falando. Realmente, tem uma cultura de você fazer uma pausa maior para a hora do almoço, você parar de fato para almoçar, para sentar, para comer, estar presente com os amigos, com a família, realmente criar momentos ali de união. Tanto que as próprias cidades fazem vários eventos, várias festas para unir as pessoas, para as pessoas estarem juntas. Eu amo a cultura portuguesa. Eu amo como é um país tão pequeno, mas tem tanta coisa. Tem neve, tem praia, tem ilha. Tem, tipo, todo tipo de paisagem, montanha que você possa imaginar, tem em Portugal. Eu amo também as pessoas, tanto brasileiras quanto portuguesas, mas me identifico muito também com as pessoas portuguesas. Não é porque eu sou brasileira que eu não me identifico. Ao contrário, me identifico bastante. Me identifico, amo as estações do ano lá e sinto muita falta, porque lá realmente são muito marcadas. Óbvio, não neve em Portugal, só na Serra da Estrela e tal. Mas, tipo, tem estações do ano marcadas. Aqui é muito sutil, né? Porque não é tão frio, nem tão quente. Enfim, lá é bem marcado mesmo. Tipo, eu acabo aproveitando bastante quando eu tô lá em relação a estações do ano. Enfim, eu amo tudo de Portugal. Então, sim, eu quero morar em Portugal. Tenho vontade de morar em Portugal. Onde é que tu queres ter os teus negócios? Os meus negócios, se fosse possível... Onde é que tu vai estar a criar os teus negócios? Se fosse possível, dependesse de mim e fosse ter sucesso independente de onde fosse, eu queria criar em Portugal. Onde é que tu está a criar os teus negócios? Mas, infelizmente, por causa da condição que está o mundo atualmente, eu tô tendo que criar os meus negócios no Brasil porque aqui eu estou tendo mais oportunidades financeiras do que em Portugal. Mas, se eu tivesse as mesmas oportunidades financeiras lá, eu queria morar lá. Tendo em conta que vais criar os teus negócios aqui, tu achas que vais... Tu tem que falar mais perto agora. Tendo em conta que tu vais criar os teus negócios aqui, tu achas que vais conceitar tanto, te ir um bofastado daqui... Com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que sim, basta ficar vindo. E os negócios que o que o que está falando é, tipo, negócios não a ver com a internet, entendeu? Outras coisas, tipo, outros investimentos que a gente está pretendendo fazer, que a gente ainda nem fez, mas que a gente está pretendendo fazer, que aí seria realmente em São Paulo. Mas a gente é ficar vindo sempre que precisar e tratar de lá. Hoje em dia, no mundo globalizado, você pode. Mas, gente, inclusive, várias pessoas falaram... No mundo globalizado, onde uma passagem... Eu vou dizer quanto é que nós pagámos passagem para ir para Portugal, gente. Dado que ela não diz, porque essa parte é chata para ir para Portugal. Nós pagámos 15 mil reais para ir para Portugal agora. 15 mil paus! E de volta nós dois. 15 salários mínimos. Não é 15 salários mínimos. Salários mínimos é para aí 1.800 reais. Tu sempre erra nisso. 1.800? É, o salário mínimo está aumentando cada vez mais. Eu não sei quanto é que está, mas... 1.300. Não é mil reais o salário mínimo, não é mais. Enfim, a gente paga mais caro, porque é eu, tu, ida e volta, nossa cachorra, ida e volta, mais malas ida e volta. Então, assim, não é só passagem, não, tá? É outras coisas também. Está 1.... 1.320. 1.220. Tá, então não é 18, não é 15. Está errando, de qualquer forma. Ou está errado. E foi mais de 15 mil, mas pronto. A dividir por 1.300. Quase 12 salários mínimos para ir para o Portugal. As passagens estão caras. Se a gente morasse lá, a gente não ia ter que ficar fazendo essa passagem toda hora. Se a gente morasse lá, a gente não conseguia ter negócios aqui. Não conseguia ganhar dinheiro para comer. Gente, conseguia ganhar dinheiro para comer. Deixa de você falar besteira. Dinheiro para viajar. Luxar. Aí tudo bem. Hugo, tu fala cada besteira. Por favor, não cancelem o Hugo. Dinheiro para luxar. É, não cancelem o Hugo, por favor. Enfim, então... Nós nem luxamos ainda, porque São Paulo é caro. Isso é um luxo, moço. Pagar esse valor numa passagem para tu ir para fora é um luxo. É, isso é um luxo. Tipo... Eu não gostava de mandar esse luxo, por exemplo. Tu não gostava de se descer? Não, eu só vou pela minha família. Eu odeio dar-me esse luxo. São 15 mil reais. Sabe o que eu poderia fazer com 15 mil reais? Muita coisa. Por que é que vocês fariam com 15 mil reais, gente? Muita coisa. Enfim. Suponho que vocês não são de ficarem puxando o saco de outras pessoas para se beneficiarem. Não, a gente não faz isso. Ao contrário, a gente não tem muita paciência para fazer isso. Nós vamos ao oposto. A gente é o oposto. Inclusive, no nosso trabalho, gente, eu vou revelar aqui algumas coisas. Nosso trabalho, às vezes, é importante puxar saco. Mas a gente é muito ruim fazer isso. Principalmente quando se chega aqui. Quando se chega aqui, tipo, entrar no mercado. Tipo, quando nós chegámos aqui, nós tínhamos... Vamos lá. Quando nós chegámos a São Paulo, nós tínhamos pouco mais de 100 mil seguidores no Instagram. Então, e nós ainda nem éramos conhecidos pelas marcas. Então, qualquer evento que nós tínhamos, basicamente, meio que nos diziam. Tipo, ah, tem que falar com aquela pessoa. Falavam para a gente. Gente, puxem o saco dessa pessoa. Nós éramos muito maus a fazer isso. Então, tipo, se alguém, por exemplo, se alguém vinha falar, tipo, coisa aleatória por cima da gente, eu saía. Não, a gente não fica pedindo foto com o povo. É, nossa, não dá. Por exemplo, isso aí da foto, eu tenho uma... Mas não é, tipo, que pedir foto é mal. Não é o cientismo, não. Não é isso. Pedir foto é super legal. Por exemplo, eu já pedi foto com as pessoas que eu sou realmente fã. Bruna Vieira. Bruna Vieira. Eu amo ela. Eu sou muito fã dela. Ela é escritora. Ela é criadora de conteúdo. Eu amo ela. Por exemplo, eu sou super fã do Drake. Se eu encontrasse o Drake... Mas a Bruna Vieira, quando eu encontrei ela, eu fiquei muito emocionada. E aí eu pedi uma foto com ela. Fiquei super feliz. Eu passei, tipo, um dia inteiro feliz de ter conhecido a Bruna Vieira. Então, acho que é diferente quando você é fã de verdade da pessoa. Ou quando você só tem que deixar o fato. Ou quando você, tipo, ah, vou tirar uma foto com ela para postar no Instagram e dizer que eu estava com essa pessoa porque essa pessoa é famosa. A gente não tem paciência de fazer isso. Não, não temos paciência. As pessoas que a gente posta são pessoas que a gente gosta. Pessoas que a gente é amigo. Pessoas que, tipo, de fato, houve uma conexão ali. Menos aquelas pessoas, tipo, sabem... Até tem o... Não é crônico. Estou a ser chique, mas eu não sou chique. Sabem a que se dá o nome de parasita? Aquela, tipo, que é um animal que se pega no hospedeiro. E fica lá a aproveitar-se do trabalho de outra pessoa. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tipo, tem muitas pessoas, pelo menos no nosso ramo acontece isso, que se aproveitam de uma pessoa por ser muito famosa e ficam só a andar na sombra dela. Nós nunca fizemos isso. Eu nunca pensei se querem fazer isso. Nunca tentei, nem quero tentar. Por quê? Eu não ia conseguir viver na sombra de alguém. Tipo, eu ficar... Nossa, essa pessoa é perfeita. Nossa, cuidado com essa pessoa. Ela está num potinho. Não podemos tratá-la mal porque ela é o que nos ajuda. Nunca na vida eu consigo fazer isso. É, exato. Então, assim, a gente não consegue ser babou. Mas as pessoas que a gente posta e que a gente está... É porque a gente realmente gosta delas. Babou. Ó, colocaram aqui. Suponho que vocês querem sempre fazer amor. Querem sempre fazer amor? Não é bem assim. Não, todo dia não. Não é óbvio. Não é bem assim. Não é sempre. Pensem bem, gente. A gente trabalha junto. A gente está o dia inteiro junto. Às vezes a gente briga. Às vezes... A gente nunca fica brigado, tipo, 24 horas. Não, nunca ficamos. A gente nunca vai dormir brigado. Não é assim. Mas às vezes a gente teve um dia estressante, um dia lotado. Tem teatro também. Hoje eu estou no mudo, se tu quiseres. Eu estou no mudo também. Bora. Bora. Mas realmente eu acho que depende da... Hugo, eu não estou te levando a sério. 90% do que você está falando, só para deixar bem claro. Eu não estou. Depende da rotina. Tem momentos que sim, tem momentos que não. Tem fases que, tipo, quando a gente está viajando, tipo, eu quero sempre. Quando a gente está, tipo, na rotina, já é mais complicado. Então também não se compare com os casais da internet. Mas vocês estão achando que fazer uma média, tipo, sei lá, 8 vezes por semana. Mentiroso. Gente, eu deixei a última, a que vocês mais querem saber. Suponho que vocês ficaram ricos por causa do TikTok. Nossa, perguntaram isso? Meu Deus, gente. Meu Deus. Nossa, que ridículo. Ó. Que ridículo, por quê? Não, não. Que ridículo para nós. Que ridículo para nós, sinceramente. Porque nós já poderíamos estar ricos com o TikTok. Gente, a gente não ficou rico por causa do TikTok. A gente não é monetizado no TikTok. Tum, 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 tum. Ai, meu Deus. Mano, sem sacanagem. Se nós fôssemos monetizados com o TikTok, eu não ia ter vergonha de dizer assim. Nós estaríamos ricos por causa do TikTok. Mas assim, eu vou corrigir isso. Então, o TikTok não monetiza a gente, a plataforma. Porque a nossa conta foi criada na Dinamarca. Enfim, eles não querem monetizar a gente. Mas a gente ganha dinheiro e a gente ganha bem. Com o TikTok. Com o TikTok. Instagram. YouTube. As redes sociais em geral, por causa das marcas que patrocinam. E por outras monetizações. Então, o YouTube monetiza a gente muito bem. Facebook monetiza a gente muito bem. Facebook monetiza a gente. Kawai monetiza a gente. Kawai também. Nós somos kawaii só para ter lá. Exato. Mas principalmente as marcas. Então, eu não sei o que a pessoa quer dizer com ricos. Eu acho que ricos depende da perspectiva de cada um. O que é que significa rico? O que é que significa rico? Não sei. Tem mais um milhão na conta? A gente não tem um milhão na conta. A gente não tem. Então, não seria rico nesse ponto. Mas a gente definitivamente vive muito bem. A gente é muito grato. Porque isso não foi a nossa realidade por muito tempo. A gente mora em Alphaville, por exemplo, numa mansão do tamanho. A gente mora no apartamento. A gente mora no apartamento em 55 metros quadrados. Mas a gente junta muita grana. Mas se eu tivesse um milhão na minha conta, eu continuaria a morar aqui. Sabem por quê? Porque eu não sou nem um burro de mudar para uma casa cara agora. Nesse momento. Porque a gente já explicou para vocês que a gente quer juntar muito dinheiro para comprar investimentos, enfim, para o dinheiro fazer dinheiro para a gente. Quando vocês virem numa casa cara, provavelmente eu tenho mais de um milhão na minha conta. Aí vocês já vão saber. Já vão saber. Aí vocês já vão saber que a gente está... Porque eu nunca na vida mudaria antes disso. Exato. Então, a gente é muito pé no chão. A gente é muito poupado. A gente tem muita consciência de que tudo que a gente ganha não... Tem que ir para investimento hoje em dia. Tem que ir para investimento. A gente tem consciência que realmente... Nós estamos a começar a nossa vida, gente. Ela tem 23 anos. Eu tenho 25. Nós não fomos pessoas que começámos a internet, tipo, largámos a escola e fomos fazer a internet. Não. Nós fizemos parcialmente internet até o ano passado, praticamente. Até terminou a mestrada. Até um ano e meio atrás, para vocês terem uma ideia. Nós temos mestrado que acabámos há pouco mais... Um ano e meio. Um ano e meio que nós terminamos o nosso mestrado. É. Ou vai fazer dois anos. Não, não. Vai fazer dois anos agora. Daqui a dois meses. Faz dois anos. Então, é assim. Não, faz dois anos agora. Faz dois anos, próximo mês. É isso. Faz dois anos, próximo mês. Então, é assim. Tecnicamente, nós estamos no mercado de trabalho a 100%, ainda que nós éramos dedicados e já trabalhávamos com a internet, mas não dava porra nenhuma para nós. Nós estávamos há dois anos na internet. Mas é uma coisa que, assim. Primeiro, a gente tem muita consciência que a nossa qualidade de vida é completamente diferente da maioria das pessoas. E a gente sabe que tem pessoas que não importa o quanto... Que a gente sabe que a gente é privilegiado. A gente sabe que a gente está numa carreira privilegiada. A gente sabe que para a maioria das pessoas realmente não é fácil. que essa carreira tem um trampolim que você consegue multiplicar mais rápido do que as outras profissões, né? Do que algumas profissões. Do que a maioria das profissões, querendo ou não. E a gente tem essa consciência, tá, gente? A gente não nasceu em beço de ouro. A gente não teve tudo na nossa vida de mão beijada. A gente teve que trabalhar para a gente conquistar o que a gente tem hoje em dia. E tudo o que a gente tem hoje em dia, a gente é muito grato. E a gente cuida muito bem porque a gente realmente valoriza. A gente não sai esbanjando. A gente não sai ostentando. É porque eu não quero ser rico hoje, gente. Eu quero criar a minha... Criar riqueza para sempre. É. E não viver alguns anos ricos e depois não ter mais nada. Igual acontece com muita gente. A gente quer criar um patrimônio para a vida. Por isso é que eu quando falo aqui, por exemplo, o nosso maior luxo este ano, no ano passado e nos últimos anos, mas vamos falar dos últimos dois anos, que é o ano que nós começamos a ganhar dinheiro de verdade. Nós começamos a ganhar dinheiro... E eu não vou mentir para vocês. Nós começamos a ganhar dinheiro a sério há dois anos atrás. Porque antes disso... É, a gente não ganhava quase nada. Antes disso, nós tínhamos o teu próximo passo e nós tínhamos as monetizações do YouTube. Que era a empresa que a gente dava mentoria e tudo. Nós criámos o teu próximo passo porque nós só sobrevivíamos com o resto. Nós conseguíamos sobreviver porque nós morávamos na Dinamarca e era muito caro. Então, nós criámos o teu próximo passo para dar mentorias. Bem, ninguém sabe o que é o teu próximo passo. Está falando como se as pessoas soubessem. É verdade. O teu próximo passo, gente... Era uma empresa de mentoria que a gente dava. Foi uma empresa de mentorias que nós demos quando nós fazíamos o nosso mestrado. Nós criámos isso porque nós monetizávamos 100 dólares no YouTube. Era 100 dólares. E precisávamos do lazer para criar conteúdo para vocês. Então, nós dávamos mentorias para continuar a gravar vlogs. Basicamente era isso. Era isso. Exato. Mas as mentorias até começaram, tipo, ajudaram bastante gente no início. E principalmente porque... Nossa, nós chegamos a fazer mais de mil euros em mentorias. Em vários meses, mais de mil euros. É, ajudou bastante. Mas assim, na época a gente não tinha seguidor quase nenhum. Era diferente, assim. Era. E a gente também ganhou um patrocínio da União Europeia que ajudou muita gente. Que depois a gente investiu esse dinheiro todo. Que foi por causa da época do teu próximo passo. Tu está botando dedo no nariz durante o podcast. Não, não. Só fiz assim. Mil teus, o céu está linhando uma leca na frente de vocês. Você não tem vergonha nenhuma na cara dele. Eu não meti o dedo no nariz. Que humilhação. Que humilhação. É isso, mano. Ele acabou de me ter de novo. Vocês viram? Para com isso. Mas definitivamente, tipo, foi muito trabalhado. Não foi... A gente não teve sempre. Antes que eu me perca aqui. Os últimos dois anos que nós começámos realmente a trabalhar a 100% com a internet e ganhar dinheiro com publicidade, com visualização, com a internet em si. O maior luxo que nós nos damos é ir para Portugal. É o maior luxo. Sem dúvida alguma. Assim, disparadamente. Por exemplo, o custo de vida em São Paulo é muito caro. Eu não vou mentir. É muito caro morar em São Paulo. Porém, não se compara nem com ir para Portugal. Não. Não pelo custo de ir lá. Mas pelo custo de ficar sempre comprando essas passagens. Nós comprámos duas vezes ao ano. Então, pensa só. Tipo, 15 mil agora. E o outro luxo que a gente se dá é o nosso teatro, que é muito caro também. É, o teatro também é bem caro. É mais caro do que ir para Portugal. Mas pronto, o teatro é dividido por um semestre. Isto aqui é uma coisa que tu dá de uma vez só. Não, o teatro a gente paga o semestre. É, nós pagamos de uma vez só também. É muito caro também. Também é muito caro. Mas é um investimento também. Mas pronto. Isso é um investimento. Isso aqui é uma depreciação. Isso aqui não é um investimento. Isso aqui não é tipo você está gastando. Você está investindo para depois voltar para você, entendeu? É, o teatro é mais assim. Isto aqui é mais uma coisa para nós ver. Ainda que nós aproveitamos muito para criar conteúdo em Portugal e procurar contratos de tamanho, o ponto principal é família. Então, eu não vou considerar... Contratos que o Hugo fala é publicidade, gente. É publicidade. Eu não vou considerar Portugal um investimento. Eu vou considerar uma depreciação porque é dinheiro que nós gastamos. O Hugo fala palavras normais. É, um gasto porque nós gastamos para viver a família. E, sem dúvida, é o nosso maior gasto de todos. Se eu gosto de dar esse gasto hoje em dia que eu junto e eu privo-me de várias coisas para eu conseguir investir dinheiro, para eu criar uma riqueza no futuro, se eu gosto de gastar isso, não. Se eu tenho de gastar isso, tenho. E, gente, só queria falar uma coisa para vocês aqui em relação a isso tudo. A gente estava pensando muito ultimamente e como a gente passou por vários altos e baixos na internet, a gente aprendeu demais. A gente quebrou muito a cara e a gente realmente aprendeu técnicas que a gente ensinou para vários amigos nossos e os nossos amigos, usando as nossas técnicas, viralizaram e monetizaram. Tinha amigo nosso que, tipo, gravava vídeo, não ganhava nada, não crescia. A gente ensinou com as técnicas que a gente usou e a pessoa, três meses depois, estava bombando, estava ganhando dinheiro, tipo, mandava mensagem agradecendo a gente. E a gente começou a ver o quanto a gente gosta de ensinar. E a gente já ensinou no passado, porque a gente já teve esse negócio de mentoria e tudo mais, mas era muito diferente porque era focado em... Pessoas que... Empresas mesmo, microempresas. E hoje em dia a gente estava pensando, a gente estava conversando e a gente queria compartilhar isso com vocês para perguntar a opinião de vocês mesmo. Então vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês, que era uma ideia que a gente estava tendo. O que é que vocês acham da gente criar alguma coisa para ensinar as pessoas que querem... Gente, isso aqui é só uma coisa que nós temos na nossa cabeça. Uma ideia que a gente está tendo. Isso realmente, eu nem sabia que a Laura ia dizer isso aqui. Eu também não sabia que eu ia dizer isso. Mas realmente é, nós estávamos a pensar, nós falámos, cogitámos em, será que o pessoal iria gostar se nós criássemos um curso voltado a realmente ensinar você a viralizar e monetizar na internet? Pessoas, a coisa que nós somos bons por causa do nosso mostrado é ensinar. Mano, é papinha pra ver. Eu sou filha de professora, então sempre me ensinaram muito direitinho as coisas e a gente gosta muito de técnica, de coisa prática. Tipo, podcast é um momento que a gente está conversando descontraído, mas na hora de ensinar a gente gosta de coisa prática, sabe? Tipo, essa técnica funcionou, é isso que você vai fazer, é assim, tipo, dá certo. E a gente tem técnica. Não adianta dizer que foi sorte, não adianta dizer que a gente só postou e viralizou. Não, os nossos vídeos mais viralizados, a gente tem vários vídeos com 40 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações, foi técnica. Foi, e não só, gente. Se fosse sorte, não era, tipo, nós estamos há sete anos, tipo, sete anos. Foi uma sorte do nada, não, foram sete anos de construção e eu bati com a cabeça na parede. E assim, a gente... Nós erramos muito pra aprender. Então a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que a gente fizesse um curso voltado a ajudar as pessoas que querem viralizar e monetizar na internet? Comenta aqui embaixo. Sim, gostaria, nossa, acho nada a ver, não quero. Gostaria, acho que seria super legal. E se vocês gostariam, o que é que vocês mais queriam que a gente abordasse no curso? As maiores dúvidas de vocês? Também bota aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês para saber se a gente quer ou não. Eu acho que é legal, porque se vocês quiserem, realmente eu acho que nós conseguimos trazer uma coisa para você que quer monetizar na internet, crescer na internet. Tipo, ah, tu queres chegar do zero aos 100 mil seguidores, por exemplo. Eu acho que a gente ia começar com alguma coisa por aí, né? Tipo, ou então tu queres fazer dinheiro na internet, ou tu até tens uma empresa, nem és tu, mas é uma empresa que tu tens e queres que a empresa dê certo na internet. Alguma coisa assim do gênero. Que a empresa fique com muito seguidor, que a empresa... Com muito seguidor, ou que engaja, ou que tenha mais viandas. Venda mais na internet. Porque a gente também ajudou muitos negócios, né? Na época da mentoria. Nossa, vários, vários. Que é a nossa especialização. A gente fez mestrado em negócios. Então, a gente uniu muito. O nosso mestrado é em negócios. Então, é assim, experiência com negócios nós temos. Nós somos o lado empresarial também. Mas assim, a gente não quer fazer se vocês não quiserem de verdade. Se vocês não tiverem interesse. Então, se vocês querem, se alguma coisa que vocês gostariam que a gente fizesse, mesmo você tendo, tipo, zero seguidores, a gente ajudar você a chegar nos primeiros 100 mil e monetizar, comenta aqui embaixo. Legal, eu queria saber isso aqui, estou curioso. Eu quero saber, isso é uma pesquisa. A gente não falou isso em mais nenhuma rede social, só aqui no podcast exclusivo. Ah, vocês são bem privilegiados. E nem vamos falar em outras redes sociais, para já. Para já, não. A gente quer saber a primeira opinião de vocês, para depois, aí sim, a gente ver também com o pessoal das outras redes sociais. E foi, né? Então, acho que é isso, gente, hoje. É, né? Vamos deixar por aqui. Dá uma Aulianisna, eu quero dar um beijo. Aulianisna, meu Deus, eu choco uma nefocinha aqui. Oi, Aulianisna. Já concluí por aqui também, para não ficar muito esticado, não estar longa demais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão no YouTube, por favor, mandem um beijo para a Aulianisna, porque ela é muito fofa. Ela estava dormindo. Ela está com cara de sono. Ela vai bucejar. Calma, calma. E vocês não devem ter ouvido, mas ela faz um somzinho fofo. E, gente, eu não sei se vocês estão a reparar, mas quem está no YouTube consegue ver. Ela tem um novo corte de cabelo. Ela está muito fofa. Ela está muito fofa, gente. Ela está muito fofa. Lembrando que o podcast também está disponível no Spotify e no Apple Podcast. Baixa procurar Pods da DR. E se você ouvir por lá e estiver ouvindo por lá nesse momento, coloca um review para a gente. Escreva um review, por favor, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Ajuda a gente mais. Dá cinco estrelas, por favor. Ajuda a gente. E no YouTube, comenta, se inscreve, compartilha com os amigos, dá like. E nos vemos no próximo. Ah, ele está beijando a cara. Deixa eu ver se ela buceja para vocês. Não, amor. Quem bucejou foi tu. Tchau, gente. Não, não consegue. Tchau, gente. Beijo.